O governo federal anunciou neste domingo que enviou aeronaves militares para ajudar a combater os incêndios florestais que assolam o estado de São Paulo, onde mais de 40 cidades estão em alerta máximo. O ministro do Desenvolvimento Regional, Valdês Góes, afirmou nas redes sociais que quatro aeronaves foram inicialmente utilizadas, incluindo um Embraer KC-390, originalmente projetado para o transporte de tropas, mas convertido em um bombardeiro de água com capacidade de 12 mil litros. A situação é particularmente preocupante em Ribeirão Preto, a 300 quilômetros da capital e importante cidade do agronegócio. O governador de São Paulo declarou estado de emergência em 45 municípios na noite de sábado e anunciou que 10 milhões de reais vão ser destinados a ajudar os produtores rurais cujas plantações ou criações foram afetadas. Dados coletados por satélites do INPE mostram que o estado de São Paulo vive o pior mês de agosto em termos de queimadas desde o início dos registros, em 1998. Dados coletados por satélites do INPE mostram que o estado de São Paulo viveu.